Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms Sobre os novos comandantes lendários de cavalaria William e o nome do outro é Chandra Gupta Não sei se é assim que se pronuncia, mas antes de começar o vídeo peço que você já deixe seu like, comenta aí embaixo Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Esse vídeo aqui é a primeira análise deles, certamente mais pra frente vai ter outras análises do comandante Porque só mesmo vendo em prática pra ver se eles vão ser tão bons, esse tipo de coisa Então aqui é a primeira análise, eu vou ler as habilidades deles e vou explicar pra vocês Como eu acho que elas vão funcionar Outra coisa também é que quando o comandante lança, muita gente começa a ter dúvidas Sobre as habilidades daquele comandante, como ela realmente funciona Daí eles vão perguntando a Lilith e à medida que a Lilith vai respondendo As pessoas vão vendo que não era exatamente aquilo que eles estavam imaginando Então certamente lá pra frente vai ter mais alguma review dos comandantes, esse tipo de coisa Beleza? Então vamos lá O William, ele é um comandante que eu achei muito interessante Eu achei ele um comandante muito versátil, né? Ele tem aqui no seu próprio atributo a versatilidade Só que vários comandantes que tem versatilidade como atributo, eles não são realmente versáteis Mas o William é, na minha opinião, ele vai poder ser utilizado com vários outros comandantes de cavalaria Que é essencial para jogadores free to play Porque a gente não tem todos, né? A gente não pode maximizar todos Então é importante que o comandante ele possa ser utilizado com vários outros E eu achei isso no William E uma coisa importante do William também É que ele vai vir na roda da fortuna Então vai ser bem mais fácil de pegar ele Do que, por exemplo, pegar o outro comandante de cavalaria O Chandra, tá? Então o William vai ser aí mais fácil de você pegar Então vamos lá Ah, o outro atributo dele é ataque, beleza? Vamos lá, primeira habilidade Causa dano em até 3 alvos O que eu achei interessante Porque é o primeiro lendário cavalaria AOE Então isso é legal, tava precisando Numa área retangular para frente Fator de dano 1500 O dano causado a cada alvo é reduzido em 15% Para cada alvo adicional depois do primeiro Isso aí já é padrão nos comandantes AOE que estão saindo A Lilith sempre faz essa redução, né? Redução de 15% ou 10% no dano, né? Por exemplo, o primeiro recebe o dano total O segundo atingido já vai ser reduzido 15% E assim vai, tá? Dano de habilidade extra das tropas atacadas de debuffs Não pode ter efeito E a velocidade de marcha é reduzida em 30% por 3 segundos Esse dano de habilidade extra das tropas atacadas Não poder ter efeito vai ser muito legal Ele vai funcionar bem com comandantes Que tem o dano de habilidade extra Por exemplo, eu acho que o GK tem Esse tipo de comandante Ele vai funcionar bem contra eles Vamos para a segunda habilidade Todas as unidades de cavalaria sobre esse comando Tem o seu ataque aumentado em 10% Na verdade, em 20% Isso é no dano de habilidade dele No dano de ataque normal E a velocidade de marcha em 3% Ah, não, não É aumento de ataque de cavalaria Então é da tropa E aumento de velocidade de marcha em 15% É uma velocidade de marcha boa Enquanto estiver no território da aliança O dano das tropas é aumentado em 10% Agora sim, esse bônus de dano É no ataque normal No dano da habilidade dele Tá? Então, bem legal isso aí O problema dessa habilidade É que eu acho que Não deveria ser no território da aliança Tá? Deveria ser Deveria pegar fora também Embora iria ficar muito roubado Ok, mas Assim fica meio que Muito Tipo, ele é muito incapacitado Só funcionar o bônus de dano No território da aliança Eu não achei tão legal assim Terceira habilidade Que é uma das melhores habilidades dele Enquanto estiver no mapa O ataque de todas as unidades de cavalaria É aumentado em 20% Os ataques normais Têm uma chance de 10% De infligir dano direto ao alvo Fator de dano 800 Se o alvo for cercado Ou seja Se fizerem suarme nele Se for mais de um inimigo atacar ele Sabe? 2, 3, 4 Ele vai receber dano extra E como vai funcionar esse dano extra? O fator desse dano extra vai ser O número de tropas Vezes 80 Número de tropas Que cercaram ele Vezes 80 Até 5 tropas ao redor São contadas Ao calcular esse dano extra Ou seja Faz 5 Vezes 80 Tá? Por enquanto Porque a expertise dele Ela melhora Essa habilidade Então vai ser Vezes 100 Mas eu vou mostrar pra vocês Já já Quarta habilidade Quando a linhagem escondida Que é essa habilidade aqui A primeira De dano Quando a linhagem escondida Atingir o alvo As tropas desse comandante Ganham 10% 20% de defesa Aumentado por 3 segundos O que é incrível Isso é muita defesa Ele não vai ser uma tropa Focado totalmente em ataque Vai ser uma tropa também Que vai ter uma boa resistência Quando a linhagem escondida Atingir 2 ou mais alvos Todas as tropas Desse comandante E tropas aliadas Próximas Ganham 10% De defesa aumentada E 50% de fúria Por segundo Durante 3 segundos Essa habilidade aqui É maravilhosa Vai ser um buff Muito, muito grande Tanto pra ele Quanto pra Os aliados Tanto pra ele Quanto para os aliados Vai ser muito interessante Essa habilidade Ele vai buffar muito No campo de batalha É bem provável Que Ao ver esse cara No campo de batalha Os caras vão em cima E vão focar ele Por causa desse buff Então Acho que vai ser interessante Esconder ele Atrás de um De um comandante Tipo o Saladin Vai ser legal Porque ele vai ser Muito focado De verdade Então Vamos pra expertise dele Que é a habilidade Quando ele está maximizado E como eu falei Ele melhora Melhora a terceira Deixa eu ver Melhora a terceira habilidade Conquista Normanda Tá Enquanto estiver no mapa O ataque de todas as unidades De cavalarias Comandadas É aumentado Em 30% Os ataques normais Tem uma chance De 10% De infligir dano direto Ao alvo Esse dano direto Passou de 800 Para 1000 E se o alvo For cercado Ele receberá Um dano extra Esse fator de dano Como eu já expliquei É a quantidade De número de tropas Cercando ele Que chega no máximo 5 Até 5 tropas Ao redor São contadas Ao calcular Esse dano extra Então é no máximo 5 Para cercar ele E calcular Vai ser 5 vezes 100 O máximo Daí se for 2 2 vezes 100 Que cercaram ele Esse tipo de coisa Tá Então Ele vai ser Um bom comandante Aí contra sua arma Tá Vai ser um bom comandante Contra sua arma E isso é interessante Agora que eu lembrei Dessa habilidade Mesmo que ele tenha Esse buff aqui Por causa dessa habilidade Que é Vamos dizendo Anti-suarmi Por causa dessa habilidade Anti-suarmi Ele vai se tornar Resistente Então mesmo que o pessoal Foque ele Ele não vai cair Tão rápido Quanto outros comandantes De cavalaria Caem Então Esse é o comandante William Eu particularmente Gostei muito dele Assim Só lendo as habilidades E vendo Como ele funciona Só na prática Que a gente vai entender Realmente Se ele vai ser Bom ou não Muito provável Que depois que eu pegue O Guan Yu Na roda da fortuna Eu comece a juntar Gema Pra focar nesse comandante Eu achei ele muito legal E vai poder ser usado Com outros comandantes De cavalaria Mas mesmo assim Eu aconselho você Esperar os testes Várias pessoas Fazem testes Gravam vídeo Fazendo teste Do comandante Então eu aconselho você Fazer isso E esperar Vamos aqui Agora Pra outro comandante Que é O Chandra Vou chamar ele de Chandra Porque o nome dele É muito grande E eu não vou ficar Repetindo esse nome grande Tantas vezes E errando Então vamos lá Vamos chamar ele de Chandra O Chandra Ele é um comandante De cavalaria Conquistando Tá E habilidade Ou seja Provavelmente Provavelmente não Ele é um comandante Nuker Só por ter Esse atributo Habilidade E lá nos talentos dele Se você Fizer ele Focado em habilidade Muito provável Que ele forme Um comandante Nuker E tire bastante dano Tá Então a primeira Habilidade do Chandra O dano de todas as tropas Sobre esse comando Opa Calma aí que eu tirei O dano de todas as tropas Sobre esse comando É aumentado Em 40% Por 3 segundos Já é um dano Muito alto Ao mesmo tempo Ganham Um empilhamento De benção Aumentando O ataque Das unidades de cavalaria Em 15% Por empilhamento Por 10 segundos As bençãos Podem ser Empilhadas Até 3 vezes Na verdade Eu acho que ele não vai ser Nuker Eu acho que ele vai ser DPS Porque Nuker é diferente De DPS DPS ele causa um dano Ali Por segundo Nuker É o comandante Que causa um dano De habilidade ativa Muito, muito grande Então eu acho que ele vai ser DPS E não Nuker Tá Corrigindo aqui Vamos lá Esse comandante Ele vai ficar recebendo Bençãos Tá Que é o nome que eles deram Aí Para o empilhamento Dele Quando Quando ele receber Um empilhamento De benção Vai aumentar O ataque Das unidades de cavalaria Em 15% Por empilhamento Por 10 segundos Ou seja Primeiro empilhamento Aumenta 15% Segundo empilhamento Aumenta mais 15% No ataque Terceiro empilhamento Aumenta mais 15% Então ele pode ter Então ele pode ter Um total aí De 45% De dano De ataque aumentado Das unidades de cavalaria Porque a quantidade De bençãos Que podem ser empilhadas É 3 vezes Tá Então Essa daí é a quantidade De Por enquanto A expertise dele Eu acho que melhora isso Acho que a expertise dele Melhora Tá Então vamos lá A expertise dele É uma nova habilidade Mas beleza Segunda habilidade Ao atacar um forte A redução de dano Das suas tropas É aumentada Em 2% Na verdade 10% A redução É Aumentada em 10% Forte é Tudo Menos cidade Bandeira Fortaleza Tá Menos cidade Menos cidade Não conta como forte Obtenha um empilhamento De benção Depois de usar A habilidade Lua escondida Então Essa habilidade Já vai te dar Um empilhamento De benção Quando você usa A primeira Quando a primeira É ativada Esse comandante Muito provavelmente Ele vai ser utilizado Para rali Em bandeiras Em fortes Ele não vai ser utilizado Em cidade Ele pode ser utilizado No campo de batalha Só que Com comandantes Bem específicos Na minha opinião Mas vamos lá Vamos continuar Terceira habilidade Quando todas as tropas Desse comandante Forem de cavalaria A saúde É aumentada Em 20% Muito legal Saúde É um dos status Mais importantes Para um Comandante De rali Por que? Porque Saúde Ele vai Ele vai deixar O rali Com a vida mais Com a vida mais alta Ele vai durar mais O rali Por exemplo Defesa Defesa Vai fazer com que Você perca mais tropas Menos tropas Porém Você vai Durar menos O rali Só que Saúde Vai fazer com que A vida do rali Aumente Vai fazer com que O rali Fique mais tempo Atacando É importante Para um comandante De cavalaria Como esse E É aumentado Em 20% E cada ataque Tem uma chance De 50% De adicionar Um empilhamento De exaustão Ao alvo Reduzindo A sua saúde Em 5% E sua defesa Em 5% Cada empilhamento Dura 5 segundos E pode empilhar Até 3 vezes Então tem 50% De adicionar Essa Exaustão Essa exaustão Vai causar Um debuff Que vai diminuir A saúde E a defesa Do alvo Em 5% Cada um E esse empilhamento Vai durar 5 segundos Que é um tempo Muito alto É muito alto E vai poder empilhar Até 3 vezes Aumentando Essa redução De saúde E defesa Ainda mais Vamos para a quarta Habilidade dele O dano recebido De cavalaria É reduzido Em 5% O dano recebido De cavalaria É reduzido Em 5% Depois de usar Uma habilidade ativa A velocidade De marcha De todas as tropas É aumentado Em 25% Por 3 segundos Enquanto isso Todos os empilhamentos De bênçãos São removidos E o dano É causado No alvo Baseado no Número de empilhamentos Removidos O fator de dano Dessa remoção De bênção Vai ser O número De empilhamento Que tinha Vezes 500 Tá É bem difícil De entender Essa habilidade Mas Vamos lá Depois de usar A habilidade ativa Depois que o Chandra Usar a habilidade ativa Ele vai ganhar Uma velocidade De marcha De 25% Durante 3 segundos Enquanto ele ganha Essa velocidade De marcha Todos os empilhamentos De bênção Vão ser removidos Do Chandra E Um dano Vai ser causado Ao alvo Como vai ser esse dano Esse dano Vai ser baseado No empilhamento Que vai causar No empilhamento Removido E como vai ser Esse cálculo Desse dano Do empilhamento Removido Vai ser O número De empilhamento Vezes 500 Tá Vai ser o número De empilhamento Vezes 500 Então a expertise Dele funciona Da seguinte forma É O efeito Da bênção Tá Pode empilhar Até 4 vezes Enquanto estiver No território Da aliança Cada ataque Tem 50% De chance De ganhar Uma pilha De bênção E Fora do território Da aliança Cada ataque Tem 50% De chance De ganhar 2 empilhamentos De bênção Tá 2 pilhas De bênção E Esse efeito Vai durar É Esse efeito Pode ser acionado Apenas Uma vez A cada 5 segundos Tá Então essa É a expertise Dele Ele também É um comandante Muito bom Só que Ele vai ser Um comandante Tipo de baleias Tá Porque Vai ser Muito disputado No MGE Tipo Atila Vai ser Muito disputado E ele vai servir Apenas Mais pra Rally Na verdade Vai servir Mais pra Rally De bandeira De fortaleza Esse tipo de coisa Então Ele vai ser Tipo o comandante De baleias Você pode ter Lógico Deixa pra competir Lá no último Ou junta Muito Muito acelerador Já pra competir Por ele Ele vai ser Um comandante Bom sim Vai valer Muito a pena Então Se você Quiser Já reservar Suas status Tanto pra ele Quanto pra William Eu recomendo Bastante Tá Como eu falei Pra vocês Esse vídeo Aqui Provavelmente Vai ter Mais pra frente Falando a respeito Desses comandantes Porque A gente precisa Ver na prática Como eles vão Funcionar Se eles realmente Vão ser bons Comandantes Então Muito provável Que lá na frente Tejam outros reviews Então é isso Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau